Conheça um dos maiores APs do Minha Casa Minha Vida, Residencial Eco-Viva Vista Bela, próximo à Avenida Vitorazo. APs com dois quartos e sacada, condições especiais somente no pré-lançamento. APs a partir de R$ 179.900, com possibilidade de até zero de entrada e descontos de até R$ 55.000 pelo governo. São 16 itens de muito lazer para toda a família. Conheça hoje o AP decorado na Avenida Vitorazo 2450. Realização e mais residências, onde suas conquistas ganhem interesse. APS?